Olha, continuando, claro, aqui em Alagadiço, e agora a gente tem a alegria de conversar com a mais nova membro da Academia Brasil Suíça, Anabi, escritora, professora, tudo bem? Poetisa? João, olha, esse momento para mim é de imensa alegria. A gente sabe que muitos pleiteiam essa incursão numa academia dessa estirpe, mas eu fui agraciada por isso e confesso, o meu momento, eu estou em êxtase. É uma sensação incrível. Há coisas que não se explicam, apenas se sente. Mas o talento, o que brinda, são esses momentos, isso chama-se o brinde ao talento, né? Na verdade, é uma indicação, né? É o fazer. Sim, é o fazer. Porque nesse momento a gente vê que a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa poesia está ganhando espaço, está ganhando o mundo. E aí E aí E aí